Olá, muitas pessoas me perguntam sobre a minha trajetória, como que eu cheguei a trabalhar, qual foi o meu caminho para eu trabalhar com as terapias holísticas, integrativas ou sistêmicas, como a gente tem chamado hoje, como eu, um profissional que trabalha relacionado com os animais não humanos, no caso eu sou um veterinário, que caminho eu fiz para chegar nesse momento, quais cursos, como que eu encontrei esse caminho, porque as pessoas me procuram para fazer curso, me procuram para os atendimentos, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, tá bom? Se você gostar do vídeo, curte, compartilha com os amigos, clica no sino para receber as notificações, a gente já fez algumas, já fizemos uma live sobre espiritualidade dos animais, se tiver algum assunto que você queira, que a gente aborde, que eu, que a equipe, coloca nos comentários, pode mandar e-mail para mim também, Você pode ver mais conteúdo, ver a agenda dos cursos, dos workshops, você pode ver as terapias que eu e a equipe trabalham, e agendar uma terapia no site, reikveterinario.com.br, também pode ver nas mídias sociais, do Instagram e do Facebook. Bom, como eu, Ricardo Garé, cheguei nesse caminho hoje, que eu sou um profissional, então, no caso, um médico veterinário, trabalhando com as pessoas não humanas, cães, gatos e as demais espécies, e, eventualmente, com os humanos também, não tem como separar isso. Então, como eu cheguei, como foi o meu caminho? Sempre trabalhei com isso, desde o começo que eu me formei? Não, não foi. Muitas pessoas, como eu disse, me perguntam isso, porque se encontram na mesma situação. Ou são estudantes, ou são profissionais recém-formados, ou são profissionais de 15, 20 anos de formado, que estão cansados, ou não estão se encontrando mais na forma que está exercendo a sua profissão, ou profissionais que não são veterinários, mas trabalham com os animais também, e querem seguir uma vontade interna que não é o que está acontecendo. Então, como que eu cheguei nisso? Eu me formei em 2002, numa faculdade chamada Metodista, em São Bernardo, no estado de São Paulo, e durante a faculdade, quando a gente começa uma faculdade relacionada, como veterinário, relacionado com os animais não humanos, a gente tem muita vontade de ajudar, o amor, tem muitos sonhos, e aí a gente vai fazendo a faculdade e vai, às vezes, de acordo com o sistema da época, da universidade, da faculdade, às vezes, vai mudando um pouco isso. Então, eu sempre gostei das terapias, na época se falava holística, estava começando a se falar integrativa, falava holística e alternativa, né? Não tinha o conceito de integrar com as outras, com as demais medicinas e demais terapias. Então, era mais holística e alternativa. Sempre gostei, porém, na faculdade eu não tive contato com isso. Naquela época, era como a acupuntura era aceita para a coluna, porque não tinha como falar que não funcionava. Um cachorro, um gato, que estava prostrado, não andava, tinha dificuldade de locomoção, tentou, se várias alternativas não resolveu, e aí aquele profissional foi lá, colocou as agulhas e ele volta a andar ou ele melhora muito. Então, não tinha como falar que não funcionava. Mas não entendia a medicina chinesa como acupuntura, como integrante da medicina chinesa, e a medicina chinesa como uma medicina que vai abordar qualquer tipo de doença, qualquer tipo de desequilíbrio. Na época, eu tenho um histórico muito importante de quando eu era bebê, eu tinha que passar por alguns processos de cirurgia por causa de vias aéreas nasais, e meu pai e minha mãe, num momento de preocupação, de medo do que ia acontecer, porque eu ia ter que passar, conforme eu ia crescendo, eu ia ter que passar por mais cirurgias para trocar, é como se fossem tubos que eu ia ter que colocar nas vias aéreas nasais. Encontraram um homeopata, eu era bebê, eu não lembro disso, e eu fui tratado com homeopatia e eu me curei, eu não precisei de cirurgia. Então, eu tive uma história muito importante com homeopatia. E isso me influenciou também por me interessar por essa área. Então, novamente, naquela época, entre 1998 e 2002 que eu me formei, a homeopatia não era acreditada. As pessoas tinham um movimento muito grande para desacreditar a homeopatia, mas eu sabia que funcionava porque eu tomei quando eu era bebê e resolveu. Os florais de São Germão, os florais de Bach, do médico, Eduard Bach foi um patologista muito sério, também eram desacreditados, porque não tinha até então quem se entendia como um composto físico. Quando eu era adolescente, eu li um livro sobre Reiki, fiquei encantado com aquilo. Eu lembro de uma conversa com uma mãe de um amigo, quando ela era reikiana, ela me falou e tudo aquilo me encantou. Mas, novamente, não se falava na faculdade. Então, durante a faculdade, para ser honesto, eu me vi um pouco perdido. Eu gostava de animais silvestres, marinhos, de pesquisa científica. Então, eu me formei sem ter uma bagagem, sem ter uma experiência na faculdade, do que eu realmente gostava, que eram as terapias até então chamadas alternativas, holísticas e alternativas. Então, eu não me via fazendo aquilo, não entendia que era possível, e eu não me vi muito como um veterinário, porque a medicina, a forma de atender que eu aprendi na faculdade, eu não sintonizava comigo, eu achava que não era a melhor forma. Então, eu não me vi como veterinário. Eu me formei na faculdade em crise, achando que eu não devia ter feito cinco anos de veterinário, porque não serviu para nada. Então, eu fui atrás, passei um período fazendo algumas coisas, e eu fui atrás da pesquisa. Então, eu resolvi, em algum momento, eu tentei trabalhar como um veterinário padrão, que eu aprendi na faculdade, durante o tempo. Não deu certo, não fiquei feliz, não me encontrei. E eu decidi criar coragem e seguir. Então, vamos seguir um sonho, meio que em segundo plano aqui, assim, que era as pesquisas. Mas, no ano seguinte da minha formação, em 2013, eu fiz um curso de Reiki. E aí, quando eu fiz um curso de Reiki, Reiki 1, 2, e depois de um tempo, pouco tempo, fiz o nível 3, ali eu encontrei, ali eu percebi, falei, é assim, para mim, que funciona um processo de manifestação física de doença, vindo de uma emoção desequilibrada, de um aspecto mental desequilibrado, no aspecto espiritual, com algumas crenças limitantes, alguns aspectos desequilibrados, e a gente criando tudo o que acontece com a gente, inclusive eles, e a relação energética entre nós e os outros, se relacionando entre a gente, os cães, os gatos e as demais espécies. Então, quando eu fiz esse curso de Reiki, ali eu percebi que é isso que eu quero fazer, é isso que me faz sentido. Eu quero levar isso para os cães, para os gatos, para as outras espécies. Mas eu não tinha, eu não me via fazendo isso ainda, eu não achava que era possível. Então, eu fui atrás do sonho de segundo plano, que era a pesquisa, mas pesquisando os efeitos do Reiki. Então, eu encontrei um orientador na USP, na Faculdade de Medicina Veterinária da USP, o professor Iderson, um professor muito querido, e ele topou ser meu orientador. E aí eu consegui fazer uma pesquisa de mestrado, estudando os efeitos do Reiki. Então, durante a minha pesquisa, durou dois anos, eu fui percebendo os efeitos do Reiki, eu tive muito apoio dos professores, isso foi muito importante para mim, e ali eu comecei a perceber que isso me deixa feliz. Trabalhar com Reiki me deixa feliz, me encanta, eu me centro, eu me encontro fazendo isso. Mas eu tive uma outra crise nesse momento, porque quando eu terminei minha pesquisa, que foi com o animal de laboratório, eu descobri que eu podia ter feito sem animal de laboratório. Então, ali surgiu uma crise. Eu não sabia que não dava na época. Eu aprendi na faculdade, eu assumi isso como uma verdade, que, ah, coitados, mas não tenho o que fazer, então eu assumi como uma verdade. E aí no final, depois que eu tinha feito a pesquisa, eu descobri em palestras, em textos, em livros, que há alternativas para não precisar se usar animais de laboratório. Então, nesse momento, eu me senti muito culpado, eu entrei em crise. Eu não quis nem terminar o mestrado, mas o que eu precisava agora era só terminar de escrever e apresentar. Então, eu honrei o que eu fiz. Fez parte do que eu sou hoje. Decidi que eu não faria novamente com animais, eu faria com casos clínicos reais, se eu fosse fazer um próximo doutorado. E terminei meu mestrado, decidi não fazer o doutorado naquele momento. Então, eu acabei ficando um pouco fora da pesquisa, por algumas razões. Mas, aquele chamado eu correria que continuava. Mas eu não tinha coragem em mim de fazer isso. Eu achava que eu ia ter um trabalho, e eu trabalhar com o reiki ia ser um hobby. Então, eu não tinha confiança em mim. Eu achava que não me pagariam para fazer isso. Não teria como ser um veterinário holístico. Então, eu fui atrás de outras situações para trabalhar, achando que eu ia ser feliz, ia me sustentar financeiramente, e de noite, quando eu terminasse o trabalho, eu ia atender. Mas isso não acontecia, porque eu não estava feliz. Eu fiquei durante quatro a cinco anos fazendo alguns trabalhos, saio de um local, vai para outro. Eu acho que eu vou ser feliz, e eu descobri que eu não era. Porque o que eu fazia não era o meu sonho, não era a minha vontade mais interna, uma vontade de alma de fazer isso. E a ideia que eu tinha de fazer o reiki de noite não funcionava, porque eu estava cansado, estava esgotado, não queria fazer mais nada, eu queria descansar, porque eu passei o dia inteiro trabalhando com uma coisa que eu não gostava, que eu não queria, que não me trazia felicidade, que eu tentava mascarar, encontrando coisas interessantes, ah, eu falo com as pessoas, isso é legal, mas isso é muito superficial, porque todo o resto eu não gostava. Chegou um momento que eu comecei a ficar doente, era uma coisa muito rara eu ficar doente, até porque eu auto-aplicava o reiki regularmente, ou qualquer desequilíbrio que aparecia em mim, eu já fazia o reiki, eu já procurava entender o que está acontecendo, e passava. Mas eu comecei a ficar doente, eu comecei a perceber que eu não queria trabalhar, não eram as empresas que eram ruins, eu não gostava do que eu fazia, então uma forma de eu trabalhar, se eu decidir não trabalhar, eu me sentia culpado, porque eu queria fazer tudo certinho, mas meu corpo, com a inteligência que ele tem, se ele adoece, então eu fico doente, eu não trabalho, e eu não me sinto culpado, porque eu não estou doente, e as pessoas aceitam que eu não tenha ido trabalhar, porque eu estou doente. Então eu comecei a perceber esse movimento. Então eu comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha, que estava acontecendo comigo, e eu não estava tendo coragem de assumir, ou de olhar isso verdadeiramente. E aí aconteceram alguns momentos muito importantes, para eu seguir esse caminho, até então eu tinha feito o reiki, eu trabalhava com o reiki, eu não tinha feito as outras terapias que eu trabalho hoje, além do reiki. Teve um momento que roubaram o meu carro, eu trabalhava muito com o carro na rua, e isso foi um sinal muito importante, porque eu já queria parar, e foi tirado, eu sinalizei para o universo de retirar algo, que era a minha ferramenta de trabalho, para ver se eu parava. Eu fui e comprei um outro carro. Em menos de uma semana, bateram quase de frente para o meu carro, foi um outro sinal de você não para parar, de fazer o que eu fazia. Eu estava com o carro reserva, eu tinha seguro, e eu achando isso, não percebendo sinais claros, e em um momento, esse foi o momento mais importante, que os meus gerentes me chamaram para entender o que estava acontecendo comigo, e eu achei que eu ia ser demitido. Eu não conseguia ficar triste, eu não conseguia ficar preocupado financeiramente, eu só estava feliz, e eu estava achando isso estranho, porque eu não conseguia deixar de estar feliz e ficar preocupado que eu ia ficar sem emprego. E quando eles me chamaram, eles não queriam me demitir, eles queriam entender o que estava acontecendo comigo, porque eu estava diferente, meu trabalho não estava tão bem feito quanto antes, e eles queriam me ajudar. Então eu me senti mal, de eu não ter coragem, de olhar para minhas questões e assumir, de seguir meu sonho, e eu me senti mal, porque eles achavam que eu estava feliz com o que eu fazia, onde eu estava e eu não estava. Uma das pessoas foi muito sensível e falou, olha Ricardo, eu acho que você não sabe o que você quer, ou você não está sabendo expressar. Vai descansar, vai para a praia, fica com os amigos hoje, e depois a gente conversa. Eu fiquei quieto, eu entrei no carro, quando eu entrei no carro, eu tive, a sensação que eu tive foi que eu estava em cima de um precipício, que não estava bom, e o que eu queria era um desconhecido, eu tinha que dar um, era algo desconhecido, eu tinha que dar um passo nesse precipício, e me faltava essa coragem. E o passo nesse precipício era trabalhar com reiki, nas pessoas não humanas, nos animais não humanos. E aí eu percebi, eu falei, eu estou cinco anos infeliz, se eu não tomar essa decisão agora, eu vou ficar mais cinco anos infeliz, e minha vida inteira está parando por causa disso. Então na mesma hora eu liguei para a pessoa, ele falou, vamos tomar um café, e eu expliquei para ele, ele falou, não é o que eu quero fazer, eu não sou feliz com isso, o meu sonho é fazer outra coisa. E ele falou, você tem que fazer o que você quer, a gente não demite, você tem que pedir demissão, mas você tem que fazer o que você quer. Então ele foi uma mudança, foi uma mudança de rumo para mim, foi um dos momentos mais importantes da minha vida, foi um dos momentos que eu senti maior liberdade, e foi um dos momentos que eu tive uma real, assumi para mim a minha real escolha, o que eu quero fazer da minha vida, com o que eu quero fazer, o que eu sinto que é o meu chamado interno, o reiki com os cães, gatos e outras espécies, e também com o animal humano, porque está sempre junto, não tem, são só espécies diferentes, mas tudo a mesma coisa. Então eu comecei a divulgar, na marca Reiki Veterinário, que eu tinha criado no Facebook na época, eu comecei a escrever sobre a minha visão, do reiki com eles, e aí começou a surgir um atendimento aqui, um atendimento ali, aí as pessoas vinham pela internet e me procuravam, os veterinários ficaram sabendo que tinha um veterinário fazendo reiki nos animais, e me chamavam, então eu comecei a ser chamado para fazer os atendimentos, eu já tinha dado o curso de reiki, eu já era professor de reiki, eu tinha parado, porque eu não estava bem, eu não conseguia formar, ensinar reiki, falar com as pessoas, o reiki fala sobre a gente se autocuidar, ser responsável pelo que acontece com a gente, e eu estava super mal, como que eu ia dar um curso de reiki, falando para as pessoas uma coisa, e eu estando diferente. Então nesse momento que eu volto e me encontro, as portas se abrem, tudo começa a fluir novamente, e eu não fico mais doente, as pessoas começam a me procurar novamente para falar sobre, querem fazer curso de reiki comigo, e agora eu falando dos animais não humanos no curso, então eu comecei a fazer os cursos. Então ali começa a minha trajetória para quem eu sou hoje, começa antes, mas ali o fluxo, tudo começa a se encaixar. Então eu realmente recomendo, se vocês não estão felizes no que vocês fazem, se vocês têm um chamado interno de algo diferente, vai atrás disso mesmo, é muito importante, porque enquanto a gente não faz o que o nosso chamado interno está mostrando, tudo para, e vai cada vez ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil, porque a gente quer se obrigar de uma certa forma a ir atrás do que a gente quer realmente fazer, e não isso que a gente fica mascarando, ah, porque é o financeiro, porque eu ganho isso, eu vou ficar sem trabalho, porque as pessoas não vão acreditar no que eu vou fazer, porque não tem ninguém fazendo isso, não tem ninguém fazendo isso, você pode ser o primeiro a fazer isso. Eu não tinha ninguém para me mostrar, para me auxiliar no reiki e os animais, então vou e faço isso. Eu lembro de eu ler os livros da Keita Limprachá, que é uma moça da Califórnia, eu já falei do livro dela aqui, era a minha base, mas eram livros, eu não tinha uma conversa com ela, então eu realmente recomendo que se siga. Depois disso eu comecei a ter vontade novamente de fazer algo com florais, algo com meupatia, eu já estava trabalhando bastante, bastante atendimentos, bastante cursos, e aí surge uma oportunidade de fazer um curso de florais em São Germano, um local que eu já queria visitar, que era a Chapada Diamantina, então eu faço essa terapia. Depois de um tempo surge uma amiga, que mora na Chapada Diamantina, ela era de São Paulo também, querendo um espaço para ministrar curso de Teta Healing, que era algo que eu já tive contato, através da Karina, e já estava me encantando também. Então ela fez o nosso espaço, e ali eu tenho contato com o Teta Healing, faço os cursos, me torno professor, faço o Teta Healing relacionado com os animais, já estava tendo contato com uma moça de Portugal, uma profissional que trabalha de reiki com animais, e comunicação animal, a Eva Pets, que vocês podem procurar no Facebook também, é uma pessoa com um trabalho fenomenal. A gente começou a dar cursos juntos, e aí a área de comunicação animal me encantou. Eu fiz alguns cursos de comunicação animal, inclusive com ela, e aí depois, dentro do Teta Healing, eu também tive contato com a comunicação animal, adaptei da minha forma para fazer isso, comecei a trabalhar com isso, depois comecei a dar curso de comunicação animal também. E o que a gente percebe hoje é, a gente continua crescendo, continua mudando, hoje eu sou realizado e feliz com o que eu faço, nesse momento tem outros projetos acontecendo, tem o projeto do curso de medicina veterinária sistêmica, que aí é com uma outra sócia minha, que é a Carla, que já falou com vocês aqui no canal do Reiki Veterinário, a Carla Soares, que tem um outro portal, que é o portal Solvete, então a gente está montando um formato, um curso, justamente por toda essa trajetória que a gente passou, então a gente quer oferecer para os profissionais que trabalham diretamente com os animais, a constelação, o Reiki, a comunicação, o floral, o se olhar, o de aprender a meditar, é importante a gente meditar e a gente se centrar, se esvaziar, para conseguir olhar para isso mesmo, olhar para as nossas dores emocionais, então a gente está montando um curso para isso também. Aí começa a surgir, junto com, tem uma outra amiga muito querida, Cris Lib, as vivências pelo mundo de autoconhecimento em locais como Peru, como Machu Picchu no Peru, como Egito, como locais que favorecem esse, se cuidar, esse olhar, esse expandir de consciência, então o que eu percebo, por que isso está acontecendo? Se eu estivesse ainda lá preso, anos atrás, acho que quase uma década atrás, fazendo algo que eu não gostava, com um sonho, deixando em segundo plano, que eu não acreditava que era possível, nada disso estaria acontecendo, eu não estaria me conectando com essas pessoas e criando coisas novas, e a gente, nós somos seres que a gente está aqui também para criar, manifestar esses sonhos, manifestar novidades, criar novidades, ajudar um, ajudar o outro, aprender e passar isso para frente, relembrar das nossas capacidades, nada disso estaria acontecendo, se eu não tivesse tido essa coragem de dar um passo no precipício e eu vou seguir meu sonho e eu vou ver o que vai acontecer. Pior do que está, não é possível que fique, então eu vou pagar para ver e vou atrás. E quando eu tomo essa decisão, e eu olho hoje para trás, tudo acontece, tudo está acontecendo. Eu não conseguia nem cuidar dos direitos dos gatos da minha casa, porque eu não estava bem. Hoje eu tenho uma percepção totalmente diferente, que a gente não está ajudando, por exemplo, o Nico que está aqui. O que a gente está fazendo, obviamente, está ajudando o Nico, mas tem um ser, uma consciência espiritual que decide ser Nico nesse momento e a minha consciência espiritual decide ser Ricardo. Quem a gente está ajudando, na verdade, é no caminho dessa consciência espiritual, não somente Nico. Nico é uma representação de parte disso. O que a gente faz com tudo isso é o Nico saber olhar para os seus medos, suas dores, favorecer seus aprendizados, o que ele quer aprender sendo Nico, essa consciência, e ajudar nesse caminho desse ser espiritual que está sendo como Nico. Esse é o real aprendizado, saber olhar para o que ele está precisando, como que eu posso ajudar no caminho dele, como a gente pode fazer com que ele olhe para as suas dores e faça caminhos mais prazerosos, com menos sofrimento, assim como é com a gente, assim como precisa ser com o tutor. Então essa é a minha trajetória. Não parei, continuo fazendo coisas novas, continuo desenvolvendo novos cursos, continuo estudando, continuo lendo, continuo olhando para mim, continuo ressignificando e mudando o que é o reiki, como que eu trabalho com as terapias florais, como eu trabalho com a comunicação, como que a gente trabalha com o outro. É muito comum quem trabalha com animais não querer trabalhar com o humano, porque tem facilidade para trabalhar com o cão ou gato, porque tem dificuldade de trabalhar com si mesmo, porque você está escolhendo a sua própria espécie, como se fosse uma doença auto-mune, você ataca o seu corpo mesmo como representante daquela espécie. Então é muito importante isso. Sigam seus caminhos, olhem para suas vontades, para o seu sonho, para a sua vontade interna, olhe para suas dores, utilize as ferramentas que vocês têm, se vocês sentem que precisam de novas ferramentas, busquem, mas realmente sigam o seu sonho para a vida de vocês realmente fluir. Foi assim comigo, foi assim com as outras pessoas da equipe, foi assim com as pessoas que eu conheço que são realizadas. A gente percebe que não, para a gente não ter uma separação do que é trabalho, o que é pessoal, é tudo a mesma coisa. Eu não consigo separar, agora eu sou o Ricardo Garé, veterinário integrativo e sistêmico, agora eu sou o Ricardo Garé, que não é veterinário. Não, a gente está incorporando isso no dia a dia, não tem dia que eu trabalho e fim de semana eu não trabalho, eu trabalho quando eu quero, sempre que tem algum dia disponível, eu faço algo, faço algum curso, porque é o que me realiza. Então o trabalhar passa a ser prazeroso, porque realmente é o meu sonho. Espero que sigam o de vocês também. Dúvidas, comentários, falem aqui no vídeo, se for algo pessoal, manda para mim, contato, arroba reikveterinario.com.br, entra no site do Reiki Veterinário, veja os cursos também, veja as outras dicas, você pode ver o curso de medicina veterinária sistêmica que eu falei, que é www.veterinariassistemica.com.br e conversa com a gente. Um abraço, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Amém.